Por que que nós escrevemos quilômetros com QU e na hora de abreviarmos escrevemos com a letra K e o M? KM. A mesma coisa se dá com quilogramas. Por que que quilograma se escreve com QU e se abrevia com KG? Uma boa pergunta. Quem mandou ela foi o Matheus Martim. Vamos entender. O termo quilômetro vem de duas combinações da época da Grécia, dos antigos gregos. Quilo, escrito com K, significa mil. E METRON significa metros. Portanto, quilômetro literalmente significa mil medidas. Quando as unidades do sistema métrico foram estabelecidas, os franceses optaram por utilizar a letra K como abreviação para KILO, refletindo assim a raiz grega original. E isso também é verdade para outros sistemas de unidades. Você já deve ter visto muitas pessoas, como por exemplo o Instagram, que tem vários seguidores. seguidores, elas falam lá que tem 100K de seguidores. O que quer dizer o K? Mil. Então quer dizer que ela tenha 100 mil seguidores. Então quando nós falamos em 1 quilômetro, o K é de mil e o metro de metro. Então 1 mil metros. Quando falamos em quilogramas, então nós estamos falando em mil gramas. Para facilitar o nosso entendimento. E quando é no caso contas maiores, envolvendo milhões ou bilhões? Nesses casos, as letras que abreviam é a letra M, de milhões, claro, e a letra B, de bilhões. Então lembre-se, quando você for fazer uma conta de mil, milhares, K. Por exemplo, 200K, 200 mil, 200M, 200 milhões, 200B, 200 bilhões. Então, vamos lá.